Vamos lá, começar lendo esta bela peça aqui de um grande veículo de comunicação, que é a BBC, vou até aumentar a minha cara aqui. Esse veículo de comunicação que definitivamente não é comunista, mas que provavelmente vai prestar um grande desserviço ao comunismo. Então, vamos lá. O que é comunismo? Da BBC News Brasil em Londres. A lista de novos comunistas é atualizada quase que diariamente nas redes sociais brasileiras. Globo, DiCaprio, STF, MBL, The Economist, Bill Gates. Você já deve ter se deparado com um meme parecido com o descrito acima inúmeras vezes nos últimos anos. Cadê o meme? Não entendi. E nem é preciso insistir que nenhuma das pessoas ou instituições citadas é realmente comunista. Verdade. A brincadeira, no entanto, ilustra a polarização que domina a política brasileira nos últimos anos e como o vocábulo comunista virou uma espécie de xingamento usado por alguns adeptos da direita no Brasil, mesmo quando o alvo está no lado oposto do comunismo no espectro político, como a liberal revista britânica The Economist, por exemplo. É, é que o anticomunismo não é de hoje, né? Não é essa polarização política do momento que fez com que houvesse essa difamação das organizações, dos comunistas, de todas essas pessoas, né? Não foi essa polarização. Não é porque as pessoas são xingadas, né, de comunistas que isso é responsabilidade desse processo de polarização. Foda, né? Foda. Vamos lá. Mas para além dos memes e ataques contra adversários, o que realmente significa ser comunista? Nossa, lá vem. Quais as origens da ideologia política que inspirou ideias, revoluções e massacres ao redor do mundo? Mano, é um jornalismo de uma categoria que, olha, é isso, né? History is my passion. Eu não disse qual history, né? Porque nesse caso é o History Channel. Porque puta merda, hein? Puta que pariu. Nossa, ideias, revoluções e massacres, velho. Vamos ver, vamos ver, né? Vamos ver os massacres do colunismo. Nossa, isso aqui deve ser bom também, hein? Puta merda. Para entender tudo isso, a BBC traça um panorama das origens das ideias comunistas, passando pelas diversas vertentes em que a ideologia se dividiu e explicando como a ideologia impactou a política brasileira. Em uma matéria de jornal, tá? Em uma matéria de jornal. Vamos continuar. As origens. Não há muito consenso porque existem várias vertentes do socialismo e do comunismo, como o cristão... Não, não é possível, velho. Não. Gente, socialismo cristão? Porra é essa? Existe mesmo? Talvez exista e eu não tô sabendo, né? Mas eu nunca ouvi falar disso. E o marxista, considerado mais popular e influente. As origens do comunismo também não estão muito claras. Ah, então tem... Entendi. São duas... Entendi. Tá. Há quem aponte o surgimento desses ideais na Grécia Antiga. Caralho? Mais especificamente na obra A República do filósofo grego Platão, que nasceu quatro séculos antes de Cristo. Caralho, se tem uma coisa que o Platão não defenderia, seria o comunismo. Definitivamente assim. A não ser que a visão dele sobre o comunismo, que eu também nunca vi nenhuma obra platônica, já li Fedro, já li O Banquete, já li algumas coisinhas, nunca vi uma citação. Platão, inclusive, era partidário de uma ideia de governança em que os filósofos governariam a sociedade, né? Ele era contrário à existência da democracia ateniense, porque Platão não era ateniense, ele não podia participar do clubinho. Então eu fico imaginando que esse comunismo aí que ele tá pensando é o comunismo para as pessoas que são escolhidas, né? Os filósofos e tal. Porque vamos lembrar aí que quem poderia ser filósofo na Grécia Antiga eram somente as pessoas que tinham condições materiais de ficar hiperambulando, pensando e papapá, papapapá, tá ligado? Mas vamos lá. Em sua obra, Platão já discutia ideias como o fim da propriedade privada e da família caberia ao Estado educar as crianças para evitar conflitos entre interesses públicos e interesses privados. Mas esse modelo, para o filósofo grego, só deveria ser aplicado às classes sociais mais poderosas. O restante da população seguiria o modelo tradicional que abasteceria aqueles acima da hierarquia social. Então isso não é comunismo, né, bebê? Isso não é comunismo, né, neném? Não é. Não é. Isso é uma forma de sociedade que visa destruir, talvez, essas instituições e tal, mas fazer a manutenção de uma ordem hierárquica. Exatamente. É uma ditadura da burguesia. É. Tudo funciona para a classe dominante. Pô. Genial, hein? Disruptivo, disruptivo. E eu nunca ouvi falar disso. Nunca ouvi falar disso. Comunismo é um pensamento platônico. Nunca ouvi falar. Vamos ver se tem referência, né? O filósofo e professor italiano Giuseppe Bedeschi conta no dicionário político organizado por Norberto Bobbio. É claro, né? Porque o Norberto Bobbio é uma excelente referência para falar de comunismo. Vamos pegar um liberal para falar de comunismo. Ainda que o Bobbio não é tão ruim assim, né? Tem liberais muito piores, né? Mas é foda, né? Você pegar essa definição feita por um liberal. Não dá, né? Não dá, não dá, não dá. Não dá, não dá, não dá. Que os primeiros ideais comunistas voltados a todos os homens, e não mais apenas algumas classes, floresceram no âmbito da civilização cristã. O ideal de vida em comum, vivida na pobreza e na caridade, e do consequente desapego dos bens terrenos, operará potentemente no cristianismo dos primeiros séculos. Seria uma espécie de comunismo cristão. Olha, a gente tem até mesmo, dentro de alguns estudos sobre algumas sociedades indígenas, essa mesma perspectiva, assim, né? Da criação de uma comunidade, vivendo em comum, lá, lá. Mas falar de comunismo cristão é meio forçação de barra, né? É meio forçação de barra porque, enfim, né? Não é um processo também que vai falar sobre a abolição do Estado, a abolição das classes. Não é isso, né? Meio complicado, né? Meio difícil. Exatamente. Quando você é burro, qualquer coisa faz sentido. Segundo o BDESH, a conexão entre espiritualidade cristã e as reivindicações sociais de viés comunista atravessariam os séculos. Olha, não, gente. Não, desculpa. Você vai pegar a história ali do cristianismo primitivo, né? Ali, dos primeiros três séculos, do estabelecimento da igreja católica. Se tem uma coisa que a espiritualidade cristã mostrou é em como ela é boa em perseguir doutrinas que são dissonantes da sua majoritária. Isso, ela mostrou bem. Porra. Parece um pouco uma tentativa de desmistificar a partir do uso dessa parada meio, né? Jesus comunista, pá. Zoado. Zoado. E não faz sentido histórico, né? Porque não é como se a reivindicação social de um eventual cristianismo primitivo estivesse relacionada necessariamente a uma emancipação dos povos, né? Não é emancipação do povo, da classe trabalhadora, né? Dos oprimidos pela sua condição de opressão. Mas é a sua emancipação da sua condição de opressão porque o reino dos céus pertence aos oprimidos. Por isso. Sinteticamente, isso, assim. Apesar, né, da gente ver que sim, existem alguns movimentos que se utilizam da matriz ideológica do cristianismo pra reforçar esses aspectos da vida em comunidade, pra reforçar esse aspecto da questão dos oprimidos e opressões, tal qual. Jesus Christ também tava ligado ali, né? No século VIII, por exemplo, o monge teólogo católico Joaquim de Fiore pregou os ideais de pobreza, castidade e fraternidade com o meu universal e o fim das lutas para o meu e para o teu. Então, comunista não defende pobreza. Uma coisa que muita gente acha, muita gente é levada a acreditar. Nossa, acabei de ver as mais lidas. A incrível história do pênis de Napoleão. Cara, o jornalismo brasileiro está morto, velho. Morto. Morto e enterrado. Morto duas vezes, velho. Puta que pariu. A interessantíssima história da pica de Napoleão Moraparte. É isso, né? É isso. É bom demais. Caralho, velho. Não é possível. Dos mesmos criadores de cachorrinhos proibidos na Coreia Popular, vem aí o pauzão ou pauzinho de Napoleão Moraparte. Fica um maluco, velho. Muito ruim. Mas aí, voltando aí, saindo do jornalismo de excelente qualidade, voltando aí. Gente, comunista não defende pobreza. Comunista não defende que as pessoas não tenham acesso a bens materiais. Comunista não defende que haja uma comunhão universal baseada em nada, né? Baseada num princípio metafísico. O que o comunista defende é o controle dos meios de produção e, portanto, de toda a economia social por parte de quem produz de fato nessa economia, de quem trabalha pra essa economia. Então, o comunista não vai defender que as pessoas não tenham coisas. Não é sobre isso, né? As pessoas podem ter coisas. Então, você pode ser comunista e ter um iPhone. Você pode ser comunista e ter uma roupa. Porque o que te faz comunista não é a posse de um objeto ou não. O que te faz comunista é se você está compromissado com a luta pela emancipação da classe trabalhadora. É isso que te faz um comunista, sinteticamente. É isso. Porque a nossa ideia é visar um processo de superação da sociedade em que essas mercadorias, em que esses produtos que a gente tem, sejam o nosso elemento definidor socialmente falando. Tá ligado? Então, é a gente subverter a ordem mercadológica implementada pelo capitalismo. Que te faz um sujeito, que te faz alguém digno, se você consome algo. Se você não consome, você não é gente. A nossa luta é pra acabar com esse sistema. É isso que é um comunista. Na Idade Moderna, séculos XV a XVIII, os ideais comunistas começam a ganhar contornos utópicos. Deve falar do Thomas More. Parece-me que em todo lugar em que vigor é a propriedade privada, onde o dinheiro é a medida de todas as coisas, seja bem difícil que se consiga concretar um regime político baseado na justiça e na prosperidade, escreve na obra Utopia o jurista e filósofo inglês Thomas More, venerado como santo na igreja católica. E é um negócio engraçado, né? Tipo, o que o cara ser venerado na igreja católica tem a ver? E o Thomas More foi venerado na igreja católica? Eu também não sabia disso, não. E tipo, meio que foda-se, né? Dá pra ver aí que o cara tá tentando forçar uma ponte entre igreja católica e comunismo. Nossa, muito ruim. A obra foi escrita em meio à expulsão dos camponeses de suas propriedades, porque o sistema econômico inglês... O capitalismo inglês! Dá nome, porra! Tem que dar nome a esse bagulho! Dá nome! O sistema econômico inglês, o nome disso é... Capitalismo. Precisava de espaço para criar ovelhas a fim de abastecer as manufasturas têxteis na cidade. Os famosos cercamentos, né? O processo dos enclosures, que vai tirar os camponeses das terras comunais e obrigar eles a migrarem pra cidade, formando o grande exército industrial de reserva, o grosso da classe trabalhadora ali, que vai levar à revolução industrial. Os ex-camponeses se transformariam na mão de obra assalariada que trabalharia nessas manufaturas urbanas em condições insalubres. Até agora não falou de capitalismo. No século XVII, começa a surgir o chamado comunismo utópico. Puta que pariu, velho. Comunismo utópico, velho. Esse termo não existe. Esse termo não existe. Não existe. O que existe é socialismo utópico. Isso existe. Thomas More, Robert Owen, Charles Fourier. Isso existe. Agora, comunismo utópico não existe. Que considerava mudanças sociais em voga, como soberania popular por meio de sufragio universal masculino e tolerância religiosa insuficientes para corrigir desigualdades sociais. Adeptos dessas ideias propunham a abolição de todas as propriedades privadas e fundiárias. A terra, dada por Deus a todos os homens em comum, deve ser cultivada em comum, de modo que cada um possa conseguir produtos dela de acordo com as suas necessidades. É, o socialismo utópico tem essa, né? É uma perspectiva idealista, porque ela parte primeiro da concepção do que fazer para imprimir esse o que fazer na materialidade. Tá ligado? E é idealista, é utópico, porque ele não leva em consideração os meios em que a realidade está inserida, né? Continuar aqui. No século XVIII, o movimento babu... Nossa, movimento babu vista, velho. Movimento babu vista. O cara meteu que o babufe foi criador de uma ideologia. Babufe, gente, pra quem não sabe, foi uma pessoa que foi ligada à Revolução Francesa e foi considerado um radical da Revolução Francesa. Ele chega até a organizar uma radicalização ainda mais intensa num evento histórico conhecido como Conspiração dos Iguais. Que aí é realmente bem mais hardcore, era bem mais comunista, entre aspas, né? Por assim dizer, do que a liderança jacobina. Ou seja, os revolucionários não devem hesitar em adotar medidas políticas extremas para garantir o sucesso da própria obra. Você vê aqui como a matéria está meio que jogando uma perspectiva meio... Os fins justificam os meios. Tá rolando um terrorzinho aí, tá rolando. Já no começo do século XIX, outro pensador francês teria importância crucial para o avanço das ideias comunistas e também utópica, Charles Fourier, conhecido atualmente por ter cunhado o termo feminista. É o Dado Dolabella do seu tempo, né? Mais feminista que eu! Lembra disso? Do mais feminista que eu? Dado Dolabella acusou todas as feministas do Brasil de serem mulheristas. Lembra disso? Lembra? Vamos continuar. Considerado um dos fundadores do chamado socialismo utópico, era comunismo utópico, aí virou socialismo utópico. Fourier defendia uma transição pacífica em direção a um modelo social, político e econômico formado por pequenas comunidades falancérios em que as pessoas vivem e trabalham juntas em torno da própria subsistência. É basicamente aqueles folhetos que você recebe da galera pregando na rua, né? Kumbayá, senhor! Kumbayá! Todo mundo feliz! Kumbayá! É, não dá, né? Meio complicado a galera ser... Vocês estão livres? Pode ir lá, gente. Vai lá. Sejam livres. Nossa, meteram um Xi Jinping aqui. Meu Deus, eu tô até com medo. A divisão do trabalho sem conflito seria alternada de tempos em tempos entre os indivíduos? Algo parecido com a fase inicial do kibbutz em Israel no século XX. Meu Deus. Algumas experiências comunistas... Qual? Qual porque eu não vi nenhuma. E nenhum de vocês viu? Provavelmente não vai ver porque o negócio demora muito pra se desenvolver. Algumas experiências comunistas ou socialistas foram marcadas pelo culto ao líder. Mostra uma experiência socialista aqui que marca o culto ao líder aqui. Sabe onde é que é essa imagem aqui? Sabe onde é? Na Coreia. É na Coreia Popular essa imagem aqui. Viu? Essa daqui, ó. Essa imagem é em Cuba. Isso que é em Cuba. Isso que era na antiga União Soviética. Antiga União Soviética. A União Soviética homenageou o George Washington, o Thomas Jefferson, o Roosevelt e o Lincoln numa pedra sagrada no território da Dakota do Norte que fica na União Soviética como todos nós sabemos, né? Mas o culto ao líder é um negócio que existe só no socialismo e no comunismo, né? Ou a gente pode, sei lá, né? Ver um outro aqui. Não, pô. Aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Mais uma estátua feita em homenagem ao Lincoln e está sediada na Coreia do Norte. Tá na Coreia. Na Vila da Folha. Exatamente, na Vila da Folha. É a versão do Stalinverso. É o Stalin não comunista do Stalinverso. Camarada Lincoln. Vai tomar no cu, velho. Porra. Que abordagenzinha de merda, hein, desse jornal. Puta merda. Não é abordagem de merda, não, né? Os caras sabem muito bem o que eles estão fazendo. É uma leitura completamente enviesada sobre o que é o socialismo e o comunismo. É uma leitura completamente enviesada sobre o que é uma experiência socialista. E é só difamação. É gimo, 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 gimo. Gimo difamatório. Que isso, né? Porra. Você acha que um jornalista da BBC, do Washington Post, do New York Times e o Caralha 4 vai falar que existe culto à personalidade nos Estados Unidos? Claro que não, né? É diferente, né? É diferente. Vai tomar no cu, viu? Vamos voltar aqui a ler antes que eu fique mais puto. As ideias de Fourier serviriam de base para a fase seguinte que surgiria décadas depois, o chamado socialismo científico capitaneado pelos pensadores Karl Marx e Friedrich Engels. Mais ou menos, né? Mais ou menos, porque a base do pensamento do socialismo científico não vem do socialismo utópico. Vem do hegelianismo. Do hegelianismo de esquerda. Especialmente da base do Marx, né? Dos jovens hegelianos, né? A treta que ele vai ter com o Max Stiner, com o Bruno Bauer. Vai vindo o materialismo do Feuerbach. Não vai vindo o socialismo utópico, a base do pensamento. Não vai, não. Não vai, não. Tá errado isso aí. Uma informação incorreta. Em sua obra Socialismo Utópico e Socialismo Científico, Engels cita a descrição que Fourier faz do ciclo vicioso da sociedade moderna. Num ciclo de contradições que reproduz constantemente sem poder superá-las, conseguindo sempre precisamente o contrário do que deseja ou alega querer conseguir. Engels, no entanto, afirma que Fourier não podia em sua época vislumbrar que o círculo vicioso não seria eterno, mas rumaria em direção à tragédia social em que os trabalhadores seriam substituídos pelas máquinas do capital dominante. E por isso, para Engels, a classe trabalhadora desse sistema econômico capitalista. É não só pela substituição, né? Mas porque a própria questão da exploração do trabalho era algo que para o Engels fica muito claro, né? Especialmente quando ele escreve o Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra. Aliás, gente, esse é um livraço, viu? Livraço, livraço, livraço. Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra de Frederick Engels. Muito bom. Muito bom. Muito, muito, muito bom. E é exatamente o que mandaram aí no chat, né? Citação. Freestyle. Driblando mais que o Vini Jr. Jogando na ponta direita. O Marxismo. Mas apesar das origens mais antigas, muito do que se entende por comunismo hoje deriva das ideias das obras de Engels e principalmente de Marx. Ah, não, pô. Não. Tudo bem, o Marx tem mais hype. Mas os dois juntos, né, pô? Mas ele dá mais o Marx? Ah, foda, né? E dos dois eu gosto mais do Engels, viu? Eu gosto mais do Engels. Por que a citação Freestyle? Porque ele não botou a referência. Ele não botou a nota de rodapé. Ele não botou de onde ele tirou isso. É por isso que é a citação Freestyle. Eu adoro. Especialistas afirmam que Pesquisas dizem que especialistas afirmam que o chamado comunismo... Nossa. Oh, meu caralho. O chamado comunismo marxista prega... Prega. Prega. Tá? Ele tá pregando aqui, pegando a água benta do socialismo e pá, 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 pá. Prega uma luta de classes entre a burguesia e o proletariado que leva à revolução. Prega. Ele prega. Não é como se o Marx e o Engels tivessem escrito um livro gigante chamado A Ideologia Alemã que vai explicar por que a luta de classes é o motor da história. Não é que ele prega. É isso, né? Porque eu quero. É arbitrário. É uma análise materialista. Por isso que eles falam que é. Porque ao se analisar a realidade é isso que a gente vê. Ao longo da história são sempre duas classes que estão em constante conflito. A classe dos dominadores e a classe dos dominados. Dos opressores e dos oprimidos. Então, em Roma dos patrícios e plebeus. Na Idade Média dos Senhores Feudais dos Servos e no nosso tempo a burguesia e o proletariado. Sabe? Então, historicamente essas classes que vão se alterando vão alterando seu caráter de classe mas que se constituem a partir do conflito. A partir da disputa entre eles. O socialismo seria uma espécie de estágio inter... Não. Já tá errado porque não existe comunismo marxista. O socialismo seria uma espécie de estágio intermediário nesse processo. Com o capital... Nossa! Com o capitalismo em vigor e a classe trabalhadora se conscientizando e se empoderando. Essa é a socialismo. Isso é uma fase de transição. Com o capitalismo em ação o jornalista tá balanco. Desculpa. O jornalista que escreveu essa matéria você tem que ler antes de escrever, velho. Não dá. Não dá. Porque o que o Engels e o Marx vão defender é justamente a destruição do capitalismo. A destruição desse processo. Porque aí os meios de produção e o Estado não estariam mais na mão da burguesia. E aí o que a gente pode dizer que existiria do capitalismo em vigor são algumas das suas contradições e alguns dos seus processos. Porque como a gente já falou num processo revolucionário não acaba da noite pro dia. As questões que são todas criadas ali em torno desse processo social não vão simplesmente ser extintas. Não passe de mágica. Não. Isso não acontece. Se empoderando. Pô. O que é a marca de roupa da Beyoncé? Quando a revolução acontece de fato na teoria a sociedade deixa de ter classes e propriedades privadas. Mentira. Ela não deixa de ter classes. Ela não deixa de ter classes porque o fim das classes significaria o comunismo mesmo. Não é quando a revolução acontece que acabou as classes. Além disso os meios de produção passam a pertencer a todas as pessoas. Não. Passam a pertencer a classe trabalhadora. É isso. Passam a pertencer a classe trabalhadora. Não a todas as pessoas. A classe trabalhadora é esmagadora a maioria das pessoas mas não a todas as pessoas. Marx enxergava a sociedade como uma construção em torno das forças materiais de produção e das relações de produção. Para ele o comunismo iria surgir de forma inevitável em países com economias avançadas. Embora muitas releituras de sua obra tenham tentado transpor sua filosofia para países agrários pobres como a China da primeira metade do século XX e a própria Rússia dos tempos dos Czares. É isso mas também está faltando informação aí que não é só do desenvolvimento econômico mas de vários eixos de contradições que aparecem. São vários elementos contraditórios que aparecem que vão possibilitar a execução de um processo revolucionário. A Rússia no caso era o lugar em que o Lenin vai fazer essa leitura mais próximo desse processo. sem ter esse desenvolvimento econômico muito consolidado. O comunismo irá surgir. O Marx não defendia a revolução não defendia a tomada violenta do poder não defendia nada disso. Iria surgir você está andando na rua e aí pá surgiu o comunismo. Continua. Nossa mas muito ruim hein? Puta que pariu. O principal teórico do colunismo colunismo talvez a parte mais importante do pensamento marxista seja na obra O Capital cujo primeiro volume saiu em 1867. O livro é essencialmente uma descrição de como o sistema capitalista funciona e como afirma Marx ele se destruirá ao longo do seu desenvolvimento. Não. Não é não. Primeiro porque o Capital é uma análise do capitalismo mais desenvolvido do mundo que é o da Inglaterra. Ele vai utilizar a Inglaterra como exemplo pra fazer a análise dele no Capital porque é o modelo de capitalismo mais desenvolvido que existe. É um livro sobre economia política. Beleza? E ele não fala o que se destruirá ao longo do seu desenvolvimento. Bate não hein? O pensador alemão já havia exposto suas ideias no Manifesto Comunista em outras obras acerca da luta de classe e de como os trabalhadores do mundo iriam tomar o poder das redes dominantes. Eles iriam tomar, né? Eles iriam tomar. Basicamente eles iriam tomar igual a gente tá tomando gimo. Tomar aqui os meios, tomar um gimão, pá pá pá. Vai que vai. Capital é uma tentativa de dar a essas ideias uma base em fatos verificáveis. É uma tentativa. Tentativa? Teu cu. Tentativa. Porra, o bagulho é uma lapeta gigantesca e o cara pá 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 tintim por tintim baseado na materialidade. É isso, o fato de ele ficar a visibilidade de análises científicas é uma tentativa de dar essas ideias. Não, não é uma tentativa. Não é uma tentativa. É uma consolidação. O bagulho tá consolidado, velho. Porra, tá doido, velho. Não é uma leitura fácil. Verdade, é um livro difícil pra caralho. O período de 30 anos de trabalho e do estudo de Marx sobre a condição dos trabalhadores nas fábricas inglesas no auge da revolução industrial é parte história, parte economia e parte sociologia. De forma simplificada, Marx argumenta em sua obra que um sistema econômico baseado no lucro e privado é inerentemente instável. Não é que é instável, né? Mas essas tensões e as contradições ficam ali sempre pairando essa organização. Mas claramente o cara não leu. Os trabalhadores são explorados pelos donos da fábrica e não possuem os produtos de seu trabalho, o que os torna pouco melhores do que máquinas. Por outro lado, os donos de fábrica e outros capitalistas detêm todo o poder porque controlam os meios de produção, podendo acumular vastas fortunas enquanto os trabalhadores mergulham cada vez mais na pobreza, porque pro capitalismo funcionar é necessário que haja a exploração da força de trabalho e dessa maneira o capitalismo geraria a mais-valia que é esse processo de exploração do trabalhador e esse fruto gerado pela mais-valia, pelo processo de exploração é essa diferença. Por isso que o trabalhador nunca vai poder ser substituído integralmente por máquinas. Porque as máquinas não consomem. Porque as máquinas não fazem com que esse investimento, que esse retorno volte pra materialidade. É muito mais possível que a gente veja, por exemplo, a substituição, não das máquinas, mas a gente veja a criação de um programa como uma renda básica universal, sei lá, vamos imaginar aí que o mundo vira o Wally, o contexto do Wally, que ninguém mais trabalha, ninguém mais faz porra nenhuma. O que teria pro capitalismo continuar operando seria que as pessoas tivessem renda básica universal pra poder consumir. Dessa maneira as máquinas operariam em automático. Mas pro capitalismo operar, ele precisa necessariamente ter o processo de exploração. Não tem como ele operar sem explorar outra pessoa. Porque o que é gerado de acumulação no capitalismo, que é essa diferença do que o trabalhador produz e do que ele recebe, essa diferença só pode ser feita através do processo de exploração. Não tem outro jeito. Não há outra forma. Porque é só isso que mantém as relações de classe funcionando. Como disse Engel sobre as ideias de Fourier, Marx acreditava que essa é uma forma insustentável de organizar a sociedade e ela acabará entrando em colapso sob o peso de suas próprias contradições. Ok. O socialismo na visão de Marx explica a BBC Lea Ip, professora de teoria política da London School of Economics. Nossa, já vem um... Já vem um negócio zoado. Vamos ver. Socialismo... Nossa. Não, velho. Socialismo é uma forma de capitalismo em que uma parte específica da população, a classe trabalhadora foi empoderada contra as classes capitalistas. Por outro lado, a sociedade comunista é a utopia na visão de Marx. É o fim da sociedade de classes e é o fim da política enquanto conflito. Essa pessoa é professora da London School of Economics para falar que o socialismo é uma forma de capitalismo. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Sabe por que isso está errado? E vai na mesma linha argumentativa porque as pessoas não consideram a China socialista, né? Porque o capitalismo, gente, não é só sobre as relações de produção. Não é só sobre trabalho. Não é só sobre isso. Não é só sobre o controle dos meios de produção, mas também o controle político do Estado que vai garantir jurisprudência, vai garantir a criação de uma cultura, a criação de elementos que permitam constituir a sociedade socialista. Tá ligado? Mas pra isso tem que ter um processo revolucionário. Como aconteceu na China, como aconteceu no Império Russo, como aconteceu na Viettina, como aconteceu em Cuba, no Laos, blá 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 blá. Como aconteceu em todos esses lugares. E falar que o comunismo é a utopia da visão de Marx está errado. Está errado. O que o Marx defende é a construção desse processo. É porque ele não sabe como vai ser, porque a gente não tem como saber, porra. Não tem como saber. Porra, vou virar mãe de Ná? Por isso que é um processo que precisa lidar com a materialidade das relações pra que ele possa ser construído. Então não tem como eu virar e falar no comunismo as coisas serão assim. Porque vai depender de como cada condição histórica está posta, gente. Não tem como a gente fazer um negócio baseado numa ideia, baseado numa perspectiva. Isso não existe. O teórico alemão não tinha certeza de quando isso iria acontecer, apenas de que isso seria inevitável. Ele também não explica claramente que forma deve ter a sociedade comunista que substituirá o capitalismo, apenas diz que ela libertará os trabalhadores de sua servidão. Suas teorias ficaram inconclusas com a sua morte em 1883. Não, isso é mentira. Isso é mentira. Que inconcluso. Isso é mentira. Não tem como você ter a conclusão final, né? É o capítulo final das análises marxistas, né? É o apocalipse marxista. Porque é o último capítulo, né? É a conclusão do negócio. Não tem como a teoria do materialismo histórico encontrar uma conclusão. porque se ela lida com a materialidade e com a realidade, ela necessariamente não tem conclusão. Não tem, a não ser que a sociedade acabe. Aquela colapse, acabou. Nossa senhora. Que negócio ruim. De toda forma, os pensamentos de Marx e Engels que não chegaram a colocar em prática suas ideias. Mais ou menos, né? A Associação Internacional de Trabalhadores mandou um abraço, mandou um beijo. serviram de base e inspiração para ações concretas. As mais diversas tentativas ao longo do século XX de colocar o comunismo em prática ao redor do mundo. Não, não foi de colocar o comunismo em prática. Porra, o comunismo não é um skate. Porra, o comunismo não é Among Us, né? Que você vai colocar em prática. Não, porra. Porra, a ideia era a construção do socialismo pela via de um processo revolucionário e você não tem como colocar essa merda em prática, velho. Meu Deus do céu. Mas antes de falar sobre as tentativas de colocar as teorias marxistas em prática, nossa, lá vem o gimaço agora. É importante explicar que com o tempo os termos socialismo e comunismo passaram a ser usados muitas vezes como sinônimos. Verdade. Com a criação da União Soviética. Criação. Os mesmos criadores de aviãozinho de papel vem aí União Soviética. Puta que pariu, velho. Muito nossa. No entanto, o termo socialismo passou a ser associado muitas vezes com experiências políticas fora da esfera de... O quê? Calma aí, calma aí. O termo socialismo passou a ser associado muitas vezes com experiências políticas fora da esfera de influência russa, inclusive sociais democratas e o termo comunismo ficou mais ligado aos partidos ligados a Moscou. Gente, que porra é essa? É aquela coisa, né? A gente sempre dá o benefício da dúvida, mas nesse caso não tem como, bicho. O que que é isso, velho? E é sobre essa experiência que entenderemos melhor a cegueira. Nossa, agora eles vão meter a União Soviética. Ai, eu queria muito ter o Rodrigo Inhães aqui pra reagir comigo. Nossa, seria maravilhoso. O socialismo real. A mais importante tentativa de tordenar o socialismo em realidade começou em 17 na Rússia, na chamada Revolução. Nossa. Na chamada Revolução Comunista. Mano, você pode chamar de Revolução Russa ou, o Rodrigo tem um termo melhor pra isso, Revolução Soviética. Meu Deus do céu. O movimento revolucionário russo tá errado, né? Tá errado porque não era só da Rússia, era da União Soviética. Foi ideado por nomes como Vladimir Lenin, Leon Trotsky e Joseph Stalin. Stalin que não era russo, era georgiano. A primeira fase do movimento deu fim a séculos de domínio da monarquia xarista. Oito meses depois, a segunda fase foi marcada pela substituição do modelo capitalista pelo socialista ao que nunca havia sido tentado ao redor do mundo. Não de forma sistemática e consolidada, né? Mas a própria Comuna de Paris é a primeira experiência socialista, né? É que ela não tem consolidação. Ela foi destruída, né? Lenin, o primeiro líder comunista adotou o slogan o slogan Paz, pão e terra para a população que enfrentava fome e guerra entre outras crises. Nossa, slogan, velho. Puta que pariu, velho. Ele era um pensador radical que acreditava radical, skate que uma revolução comunista ajudaria a trazer igualdade Nossa, calma. Peraí, peraí. Que uma revolução comunista ajudaria a trazer igualdade para a recém-fundada União das Repúblicas Soviéticas. Parece que a União Soviética existia antes da Revolução Comunista e aí o Lenin aplica a Revolução Comunista para melhorar a vida da União Soviética. Isso não é verdade, tá? Não é verdade. A União Soviética foi só fundada finalmente em 1922. A Revolução começa em 1917 e ela é consolidada em 1922 com a vitória do Exército Vermelho sobre as 14 potentes imperialistas que estavam juntos ao Exército Menshevique. Inclusive, curiosidade troca que era Menshevique até os 48 do segundo tempo. Tá bom? Fica aí um dado de curiosidade para vocês. Muitos russos se lembram dele como um grande líder que libertou o povo mas para outros seu governo era controlador e cruel pois aprisionava e matava pessoas que discordavam de suas ideias ou ações. Primeiro, né? Como se o governo burguês não fizesse isso mas isso não pode ser um argumento e importante lembrar, né? Pô, quem que ficou triste com a Revolução Soviética? Os vasfundiários, a nobreza... Eles ficaram tristes mesmo. E tinham que ficar mesmo. Foda-se. Os camponês ricos tinham que ficar. Foda-se. Caralho, parça. Nossa senhora. E discordavam de suas ideias ou ações. Mano, não, velho. Não, não é discordância nessa linha. É qualquer forma de orientação e de organização política que pudesse pôr risco à Revolução. E é isso, né, gente? Estado e Revolução. É isso. Não tem o que fazer. Porra, vai ficar passando a mão na cabeça. Ai, tá, foda-se. Essas duas visões opostas também seriam marcantes durante o governo de Stalin, principal sucessor de Lenin. Stalin ganhou o bastão. Passou o bastão. Eles dariam nome também ao chamado Stalinismo. Isso não existe, né? Porque Stalin era um marxista-leninista. Não existe essa perspectiva de Stalinismo. Considerada uma forma mais linhadura, inflexível, autoritária, hierárquica, intolerante à dissidência e não democrática do comunismo marxista-leninista segundo o dicionário de política Rutledge. Mano, vai se fuder, velho. Sério. Não, sério. Vai tomar o cu. Vai tomar o cu. É só pegar um dicionário de política pra escrever uma matéria pra falar sobre ideologia. É muito despreparo, cara. Nossa, é muito ruim. O que que é isso? A morte de Lenin em 24 abriu uma disputa pelo poder entre Stalin e Trotsky, líder do S-vermelho, tido por alguns como um sucessor natural no cargo de líder soviético. Mas a maioria do Partido Comunista considerava Trotsky idealista demais para assumir o comando. Idealista? Não, você pode xingar o Trotsky de várias coisas, né? Mas de idealista não dá. Idealista é forçação de barra. Nossa, o que que é isso, velho? Aí, mandaram. Rutledge é uma editora multinacional britânica fundada em 1836. Parece confiável. Parece bom. Stalin, por outro lado, desenvolveu uma leitura própria do marxismo que concentrava os poderes. É, ele virava o Goku enfrentando o Frieza, né? Ele concentrava os poderes, assim. Não tinha partido, né? Não tinha comitê central. Não tinha nada disso. E tornaria a União Soviética uma espécie de império. Império pra quê? De quem? Sobre quem? De onde? Qual que é o conceito de império? Qual que é o conceito de império? Qual que é o conceito de imperialismo? O Império Britânico era o império. O Império Americano é o império. O Império Francês era o império. Qual que é o conceito dele? A ideia é de subjulgar outras nações à sua dominação total e se tornarem colônias de exploração ou protetorados controlados por esses grupos. O que a União Soviética fez foi ajudar a libertar os povos colonizados. Foi isso que ela fez. Foi isso que ela fez. Foi bancar o socialismo globalmente. Foi isso que ela fez. Nossa, falta muito. Tô cansado. Nossa. Nossa senhora. Ai, gente. Podemos... Vai, vamos, vai. Nossa, falta muito. Tá na metade ainda. Não, é. Vamos fazer uma parte 2, né? Pelo amor de Deus. É muito ruim isso aqui. É muito ruim. 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 É muito ruim.